fala pessoal tudo bem com vocês meus queridos privilégio você aqui comigo e bora para mais um vídeo no canal gostaria hoje de compartilhar com você uma experiência de vida tá e espero honestamente que essa experiência de alguma forma te ajude aí eu gostaria de falar com você hoje meu querido a respeito da humildade tá aconteceu um evento comigo isso há muito tempo atrás mas esse evento me marcou tá e eu levei isso como base uma lição aprendida para comigo e aí o que eu gostaria de dividir com você é o acontecimento de tudo isso e o como a humildade é importante na nossa vida eu trabalhava numa companhia na área técnica e brevemente eu sofri um acidente na época tá eu machuquei um dedo tive que ficar um período aproximado de três meses afastado da companhia e aí quando eu retornei as atividades na empresa existia uma pessoa exercendo as atividades que eu fazia dentro da área de atuação de atuação que eu estava na companhia e o meu primeiro sentimento foi de que aquela pessoa né estaria me substituindo uma vez que ela já estava fazendo as atividades e aí logo que eu retornei as atividades o meu líder na época virou para mim falou Rodrigo eu preciso que você compartilhe toda sua experiência com essa pessoa que essa pessoa agora ela vai ajudar você aí na área que você está atuando ou seja né naquela parte do parque fabril dentro da companhia e aí o meu sentimento naquele momento né eu fiquei um pouco receoso falei caramba né ele será então a pessoa que irá me substituir e até então não vou dizer a você que eu fiquei chateado porque eu fiquei chateado tá com aquilo aquilo mexeu um pouco comigo falei poxa né eu já tô há cinco anos aqui dentro da companhia é só porque eu tive um acidente agora aqui eu não sirvo mais então foi esse o sentimento que eu tive naquele primeiro momento mas o detalhe não é isso que eu quero tratar com você o detalhe é quando eu conheci essa pessoa então eu fui apresentado para essa pessoa para que ele ficasse junto comigo e honestamente no meu coração dizia assim se você passar todas as suas atividades para ele ele vai tomar o seu lugar de fato né então eu tinha assim eu era muito novo na época eu tinha assim aquele receio né de passar as coisas para essa pessoa e essa pessoa tomar o meu lugar e aí eu vou dizer a você quando ele trabalhou isso existe um problema tá que era um problema elétrico e aí essa pessoa que estava comigo foi verificar qual era o problema da máquina e aí essa pessoa chegando na máquina ele foi lá verificou e aí ele me procurou ele falou Rodrigo você pode dar uma ajuda para mim lá na máquina porque eu verifiquei lá e honestamente eu não eu não achei o problema e eu falei não beleza vamos lá e aí eu cheguei com essa pessoa no equipamento aí eu falei para ele eu falei assim viu não é legal eu vi aqui que está com problema você pode falar para mim o que que você fez aqui e aí ele pegou e falou senhora Rodrigo é eu liguei aqui mas desligou não funcionou é eu fiz isso daqui mas eu falei não mas eu sei que não está funcionando eu quero saber um pouco mais no detalhe técnico que que você fez você mensurou né essa parte como que você utilizou quais os procedimentos que você adotou aqui para eu ter uma base para eu saber de onde que eu vou iniciar e aí ele né titubeou novamente na resposta aí eu apertei mais um pouco ele né e honestamente me machuca eu saber que eu fiz isso hoje pela falta de maturidade que eu tinha na época né e aí essa pessoa meu querido ele abriu o coração para mim naquele momento e honestamente aquilo me machucou demais quando eu ouvi o que ele disse para mim e o que ele disse foi o seguinte ele fosse Rodrigo eu vou ser bem honesto para você eu preciso do emprego eu não quero trabalhar com isso que eu tô fazendo aqui mas eu sei que você não sabe da minha vida mas eu só tenho a minha mãe e eu preciso ajudar ela é o que eu me lembro parece que a mãe dele estava desempregada na época e só ele estava trabalhando e eu lembro que ele falou que ele estava passando por uma dificuldade muito grande no momento da vida dele e aí ele falou assim falou cara eu preciso de uma ajuda eu vou seguir por um outro segmento isso aqui não é o que eu quero para mim então se você tem alguma preocupação de eu querer ficar na empresa de eu querer talvez se você tem algum receio de eu tomar o seu lugar não é isso que eu quero porque eu vou ser enfermeiro e eu não vou trabalhar com isso daqui então honestamente eu só preciso de você no seguinte se você puder me ajudar com o que eu tô fazendo hoje porque eu preciso pagar minha escola eu faço técnico técnico de enfermagem e eu preciso sustentar minha casa se você puder me ajudar com isso eu fico muito agradecido eu não sei nada da parte técnica da área de eletricidade você pode me ajudar meu querido eu vou te dizer uma coisa isso mexeu tanto comigo que a hora que ele falou isso para mim eu honestamente não tinha maturidade suficiente para absorver isso né e aquilo ali cortou meu coração de uma forma ele falou com uma humildade para mim sobre a dificuldade sobre tudo que estava acontecendo com ele né e honestamente eu ajudei essa pessoa essa pessoa se tornou um amigo meu ele ficou aproximadamente aproximadamente um ano na companhia foi um dos melhores profissionais que eu trabalhei né ele tá incluso né junto a essas pessoas honestamente uma pessoa de uma índole de um coração enorme então aonde que eu quero chegar com essa história para você a humildade meu querido a humildade vai fazer a diferença na sua vida e se ele não tivesse feito aquilo se ele não tivesse aberto o coração comigo eu digo a você que talvez eu também não teria ajudado ele talvez eu não teria compreendido aquilo que ele estava passando então o que eu quero dizer a você é a humildade ela faz a diferença né então isso serviu de lição aprendida eu tinha 19 anos na época isso serviu de lição aprendida para mim e eu tenho levado isso e tenho né passado as pessoas essa experiência que passou comigo que aconteceu comigo porque assim o mais legal de tudo é que essa pessoa ela tinha uma vontade muito grande ela tinha uma garra muito grande ela queria muito crescer você via que ela tinha uma determinação enorme e por mais que ele não gostasse daquilo que ele estava fazendo ali comigo né mas ele tinha o conhecimento que a empresa pagava para ele um salário no final do mês e que ele precisava fazer o melhor dele ali dentro porque a empresa não pagava 50% do salário dele a empresa pagava 100% do salário para ele ou seja a empresa pagava para ele fazer o melhor e eu posso dizer a você é honestamente mexe até comigo e eu falar eu vou falar isso para você porque o jeito com que ele falou para mim a humildade com que ele falou para mim cortou o meu coração naquele momento então eu levei isso comigo tá levo isso comigo é aí eu tenho absoluta certeza que se você meu querido tiver a humildade tiver a humildade dentro do seu coração para tudo reconhecer os seus defeitos reconhecer que você precisa assim de ajuda reconhecer que a gente precisa né melhorar nós somos falha nós somos ser humano e nós vamos falhar isso é fato e assim aquilo que ele foi comigo foi uma lição de vida muito grande né e eu digo para você assim sempre existirão pessoas que serão melhores que você seja tecnicamente e seja como pessoa então eu digo para você assim aprenda com essas pessoas e às vezes não é aprender com aquele que é o especialista do porque ele tem mestrado do porque ele tem um doutorado pelo contrário aprenda pela lição de vida que as pessoas podem trazer a você né a humildade então digo a você se você tiver a humildade no seu coração eu tenho a certeza que você vai chegar lá não sei aonde você quer chegar mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar você vai abençoar você e vai colocar pessoas especiais na sua vida que irão sim te ajudar tá então eu gostaria de deixar essa mensagem para você porque isso me marcou tocou o meu coração na época e até hoje né eu digo a você foi uma das pessoas mais espetaculares que eu conheci que eu trabalhei que eu trabalhei então digo para você assim as vezes a gente tem alguma coisa aí na cabeça que a gente pensa que vai ser de um jeito e Deus prepara um outro caminho para nós meu querido e digo a você o tempo das coisas não serão no seu tempo não e sim serão no tempo de Deus às vezes você quer muito algo que seja no seu tempo mas digo a você Deus irá preparar o momento certo para você então eu espero que você reconheça isso e não fique se procrastinando sobre as coisas que acontecem na sua vida tenha Deus a frente de todas as coisas e tenha muita humildade no coração e eu tenho certeza que você vai chegar lá beleza meu querido é isso aí fico até emocionado de colocar esse acontecimento comigo porque marcou a minha vida e honestamente espero que esse vídeo aqui te ajude de alguma forma beleza se você não é inscrito se inscreve no canal deixa seu like seu comentário faz a diferença para nós um dia abençoar para você e sua família até mais tchau tchau